Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Castanhal no Pará a cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Serão entregues 1.080 imóveis do conjunto habitacional Jardim dos IPs no bairro Fonte Boa. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada de várias autoridades, entre elas o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, visita, a presidenta visita neste momento um apartamento, um dos apartamentos que serão entregues hoje em Castanhal, município no nordeste do estado. Então, são 1.080 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida que serão entregues hoje no município e com outras 322 unidades que já tinham sido entregues, o empreendimento soma 1.412 apartamentos e casas. O investimento do governo federal foi de 60 milhões de reais, segundo o Ministério das Cidades. O projeto vai beneficiar 5.648 pessoas. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff está visitando um dos apartamentos que serão entregues hoje. O empreendimento localizado no Jardim dos IPs, no bairro Fonte Boa, em Castanhal, no Pará, está localizado a 2 quilômetros do centro da cidade e tem acesso pavimentado. A infraestrutura conta com água, esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e urbanização. As famílias terão acesso a escolas, postos de saúde, delegacia e centro comunitário próximos aos residenciais. São casas e apartamentos com infraestrutura interna e externa, praça e estacionamento. E algumas unidades foram adaptadas para pessoas com deficiência. Essas são imagens das pessoas que foram assistir a entrega dos imóveis. O programa Minha Casa Minha Vida já contratou quase 79 mil unidades habitacionais no Pará. E desse total, foram concluídas 24.384 entregues, cerca de 20.600 unidades. Quase 13 mil foram para famílias de baixa renda. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff conversa com a família beneficiada por este apartamento que será entregue hoje em Castanhal. Então, de todas as unidades habitacionais contratadas no estado do Pará, cerca de 79 mil unidades habitacionais. O investimento total no estado chega a 4 milhões e 100 mil reais. Você acompanha imagens ao vivo da visita da presidenta Dilma Rousseff às unidades habitacionais do conjunto Jardim dos IPs em Castanhal, município no nordeste do Pará. A presidenta está acompanhada também do governador do Pará, Simão Jatene. E logo mais, começa a cerimônia de entrega dessas 1.080 moradias do conjunto habitacional Jardim dos IPs em Castanhal. Lembrando, então, que além dessas 1.080 moradias, com outras 322 unidades que já tinham sido entregues, o empreendimento soma 1.412 unidades habitacionais apartamentos, que tem em torno de 45 metros quadrados, e casas que tem em torno de 35 metros quadrados. O investimento do governo federal foi de 60 milhões de reais, segundo o Ministério das Cidades, e o projeto vai beneficiar 5.648 pessoas. Muitas pessoas aguardam o início da cerimônia de entrega dos imóveis 1.080 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Muitas pessoas aguardam o início da Cidade do Pará. Muitas pessoas aguardam o início da Cidade do Pará. Dando continuidade à cerimônia de entrega de 1.080 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, Residenciais Jardim dos IPs, passamos a palavra ao senhor Paulo Titã, prefeito de Castanhal. Excelentíssima Presidente da República Federativa do Brasil, Senhora Dilma Rousseff, excelentíssimo governador do Estado do Pará, Filho desta terra, Simão Jateni. Em nome dos deputados federais, Carlos Cláudio Putti, eu cumprimento todos os deputados federais aqui presentes. Em nome do ministro Agnaldo Ribeiro, ministro das cidades, eu cumprimento todos os ministros que estão presentes aqui nessa cerimônia. Quero cumprimentar, em nome do secretário Sérgio Leão, todos os secretários e estafes de governo do Estado do Pará, prefeitos, vereadores, demais autoridades constituídas, militares, militares, civis e eclesiásticas. E querido povo de Castanhal, Senhora Presidenta, Castanhal completa essa semana 81 anos de emancipação política administrativa. Nós estamos numa semana de festas, mas o maior presente para Castanhal foi a senhora aquecer ao nosso pedido junto à alta direção da Caixa Econômica Federal para que estivesse presente neste grande evento cívico que nós estamos hoje aqui presenciando. Presidenta Dilma, o vosso governo é um governo que tem o slogan que diz País rico não tem miséria e a senhora com os seus programas sociais a só ter alcançado o seu objetivo e colocado na mão desse povo os recursos que nós recebemos voltando para essa população. O poder público tem uma grande responsabilidade de fazer com que os impostos voltem em meios de benefícios. E esses recursos, Presidenta, estão voltando. A senhora está muito preocupada no seu governo e isso nós temos observado com a mulher brasileira. tantos e tantos programas a só ter atingido através dessa área social que a senhora bem conhece e que já como ministra e agora como Presidenta da República está sabendo realmente que esses recursos cheguem à nossa camada mais carente, à nossa camada mais pobre. E hoje a só não veio aqui para prometer não, Presidenta. A só veio aqui para entregar 1.412 casas. A só vai tirar muitas dessas famílias do alagado, de condições subhumanas. Hoje eles vão aqui estar nessas casas com dignidade, com água, luz, com infraestrutura básica. Então, Presidenta, a senhora está acertando em cheio. A senhora está atingindo aquilo que nós todos esperamos do seu governo. E quero dizer também a todos que a senhora também está acertando quando a senhora entrega um programa da seriedade do Minha Casa Minha Vida para uma instituição da credibilidade da Caixa Econômica Federal do Pará. Eu quero aqui, Presidenta, além do que nós já falamos dizer que pela primeira vez a sua presença aqui é inédita, nunca na história desse município uma Presidenta da República esteve aqui conosco. e eu quero dizer, Presidenta, que Castanhal se envaidece, que Castanhal está orgulhosa, porque eu sei que a sua vinda aqui, Presidenta, não é só para entregar essas casas, mas a sua vinda aqui, Castanhal, é para prometer e fazer muito mais mais pelo esse povo querido da nossa terra. E, Presidenta, eu tenho dois pedidos para a senhora. A senhora sabe que nós estamos no primeiro mês de governo. A senhora sabe que os obstáculos são grandes. Eu quero, Presidenta, que eu já tenho apoio da nossa bancada federal e da nossa bancada estadual e do nosso querido governador Simão Jatene. Eu quero que a senhora coloque a cidade de Castanhal no parque das cidades, para que Castanhal possa resolver os sérios problemas de saneamento básico, de infraestrutura, de tudo que precisa aqui em Castanhal. Eu vou lhe situar um pouco sobre o nosso município. O nosso município, Presidenta, tem aproximadamente 200 mil habitantes. O nosso município, ele pode ser até considerado como a capital do Nordeste do Estado do Pará. O nosso município, ele tem agora, com anúncio de que vem através da Vale do Porto do Espardate para escoar o minério lá de Carajás para chegar aos centros produtores mais rápido e também o Porto de Pernambuco, promessa do nosso governador. Eu quero lhe dizer que os problemas sociais aumentaram. Aumentaram a ponto de nós termos hoje uma migração muito grande de pessoas para Castanhal. E nós estamos precisando, realmente, que esses recursos venham mais céleres, venham mais rápidos para que nós possamos resolver os sérios problemas que existem em Castanhal, de saneamento, de infraestrutura, principalmente de segurança, Presidente, que é isso que todos nós queremos. E eu quero também lhe pedir, nossa Presidente, nossa querida Presidente Dilma Rousseff, eu quero lhe pedir porque a nossa UPA está pronta aí e eu queria que a senhora autorizasse o ministro da saúde para que ele equipasse a UPA para nós darmos mais saúde para o nosso povo. Eu quero também lhe dizer, Presidente Dilma Rousseff, que o coração está mil aqui, né? Não é todo dia que a gente fala na presença de uma presidenta e de uma senhora presidenta, né? É, não é todo dia, não. Eu quero lhe dizer que aqui também é inédito uma coligação que foi feita aqui em Castanhal, onde eu sou do PMDB, o meu vice é do PSDB e o meu secretário de educação é do PT. Então isso aí congrega realmente uma aliança formidável para nós governarmos Castanhal. E eu tenho certeza, Presidenta, que a senhora vai, com certeza, olhar com carinho esse povo, esse povo que está lhe recebendo com tanto entusiasmo, com tanto euforismo, porque é a senhora realmente, é uma grande presidência do Brasil. E para finalizar, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero que Deus lhe dê muita saúde, muita sabedoria, muita paz e conte para a reeleição com o Paulo Titã. E com o Castanhal. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pela... Ouviremos a seguir as palavras do senhor Agnaldo Ribeiro, Ministro das Cidades. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar a nossa Presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar o governador Simão Jateni, cumprimentar os meus colegas, ministra Helena Chagas, ministro general José Lito, cumprimentar os deputados federais aqui presentes, Cláudio Puti, José Priante, Asdrubo Bentes, Miriquinho Batista, Zé Geraldo, Zé Quia Marinho, Elcione Barbalho, meu querido companheiro de trabalho, presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda. Cumprimentar a senhora Inês Magalhães, minha secretária de Habitação do Ministério das Cidades. Cumprimentar aqui o prefeito, prefeito animado, né, que prefeito gostou, prefeito que falou com tanta energia, acho que aqui o tratam carinhosamente como meu querido, é isso? Então, o nosso prefeito, meu querido, que passa a ser também querido da gente. Cumprimentar o prefeito de Belém, prefeito Zinaldo Coutinho. Cumprimentar a senhora Noêmia Jacob, presidenta da Companhia de Habitação do Pará. Queria cumprimentar o vice-prefeito de Castanhal, Milton Campos. A vereadora Regina Abreu, presidente da Câmara Municipal. Cumprimentar Dom Carlos Vezelete, bispo da Diocese de Castanhal. Mauro Menezes, coordenador estadual da União Nacional por Moradia Popular. Fernando Santiago, coordenador estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Paulo Coen, coordenador estadual do Centro de Movimentos Populares. Ayrton Favasco, coordenador estadual das Confederações Nacionais e Associações de Moradores. Cumprimentar o senhor Aroldo Favasco, vale por meio de quem cumprimento todos os beneficiários do Residencial Jardins, Jardim dos IPs. Eu queria dizer que esse é um momento muito especial para todos nós. Eu sei que mais especial na vida de vocês que estão agora recebendo a casa própria. A casa própria que, sem dúvida nenhuma, é um sonho da vida de cada família, daqueles que, ao fincarem raízes no seu dia a dia, construíram, através das suas esperanças, esses sonhos que hoje se tornam realidade. Então, a minha primeira palavra é de parabéns a cada família que está recebendo hoje a sua chave da sua casa própria, que está deixando o aluguel, que está tendo o seu cantinho, o seu lugar para morar. E que aí, nesse cantinho, vocês vão continuar construindo outros sonhos, novos sonhos, novos sonhos de vida, para cada um da sua família, da sua gente. E eu tenho certeza, presidenta, que esse instante que nós estamos vivendo hoje talvez seja o instante de maior emoção para a senhora de poder vir aqui e testemunhar, prefeito Titã, governador Simão, esse instante de alegria, como nós testemunhamos há pouco, visitando uma unidade, em que ali nós vimos a emoção daquela moradora com sua filha, com sua família, ao receber a sua casa própria. Então, faz o maior sentido para nós, para a nossa presidenta Dilma e toda a equipe dela, a maior realização do gestor é esse instante que nós estamos vivendo agora. É transformar os sonhos, mudando a vida das pessoas, de cada um de vocês que estão aqui nesse lugar. E aí, esse programa, Minha Casa Minha Vida, que é sem dúvida nenhuma um dos maiores programas, que são o maior programa do governo da presidenta Dilma, porque ele, além de dar a casa, de realizar sonho, ele também gera emprego. Porque nessa obra aqui, de 1.412 apartamentos, onde foram investidos 60 milhões de reais, muitas famílias também foram agraciadas com emprego, com oportunidade de trabalho. E aqui também a gente cumprimenta todos os trabalhadores que construíram esse empreendimento, que ajudaram a levantar essas paredes e que ajudaram a concretizar esses sonhos. Mas, além disso, minha presidenta Dilma, além desses investimentos aqui em Castanhal, que no Minha Casa Minha Vida nós temos em Castanhal, fora esse empreendimento, outros empreendimentos, totalizam 320 milhões de reais só aqui em Castanhal. E no Pará, governador Simão Jateni, no Minha Casa Minha Vida, em produção habitacional, já sendo construídas e contratadas, nós temos 5 bilhões e 100 milhões de reais no Minha Casa Minha Vida. É muito dinheiro investido. É muito dinheiro investido. Nós também temos, na área de saneamento, mais 1,4 bilhões de reais em saneamento no estado do Pará. E mobilidade urbana, mais 600 milhões de reais, totalizando 7 bilhões de reais. E eu quero agora dar um recado para essas pessoas que estão aqui, algumas dizendo por que faltou para mim. A presidenta Dilma estava me dizendo ali, uma senhora aqui e algumas pessoas que ainda não receberam. Nós vamos ter mais casa sim, a presidenta já determinou, que vamos ter mais casa para atender a população de Castanhal e daqui do Pará. Presidenta, meu caro governador, eu quero também, não poderia deixar de registrar a parceria que temos com os movimentos sociais, os movimentos pela moradia, que tem nos ajudado a trabalhar e a mudar essa história do déficit habitacional do nosso país. E aproveitar para lembrar o nosso governador, os nossos prefeitos aqui presentes. Em novembro, vamos ter a 5ª Conferência Nacional das Cidades. E é muito importante que, a partir do município, vocês possam se organizar para também fazer as conferências municipais, depois as conferências, a conferência estadual, para chegarmos em novembro discutindo o nosso tema Reforma Urbana Já. Então, que Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando nessas casas. Que Deus abençoe vocês conquistarem muitos mais sonhos. Parabéns. Neste momento, procederemos à entrega simbólica das chaves das unidades habitacionais dos residenciais Jardim dos IPs. Convidamos o presidente da Caixa Econômica Federal para entregar as chaves da unidade habitacional para a senhora Cleidiane Pereira Rodrigues. Aplausos. 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 Convidamos o prefeito de Castanhal para entregar as chaves da unidade habitacional para a senhora Mercedes Alves da Costa. Aplausos Convidamos o ministro das cidades para entregar as chaves da unidade habitacional para a senhora Haroldo Favacho do Vale. Aplausos 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 Obrigado. 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 Passamos a palavra a senhora Cleidiane Pereira Rodrigues, representante da comunidade beneficiária do residencial Jardim dos Ipês. Em meu nome, em nome de todas as pessoas moradoras do Jardim dos Ipês, quero agradecer a nossa presidente e todos os que estão aqui presentes. Gente, estou muito feliz por ter conseguido a minha casa. Sabe, eu vou chorar. É um sonho de cada pessoa. E eu estou muito grata por isso. Estou feliz por mim e por todos que conseguiram também. Quero agradecer a nossa presidenta por ter feito esse programa, Minha Casa Minha Vida, para pessoas que precisam que nem eu e como vocês que foram contemplados também. Estou muito nervosa. Então é isso, gente. Obrigada. Que Deus tenha muita saúde, viu, dona Dilma? Estou muito feliz por tudo, gente. Porque eu batalhei, fui atrás. Eu sou mãe de cinco filhos. Fui bater a porta na minha cara, mas não desisti. E hoje eu estou aqui em prova disso. Eu consegui a minha casa. Vou ter o meu teto para mim e para os meus filhos. Graças a Deus e a nossa presidenta, gente. Obrigada. Para uso da palavra, nesse momento, o senhor Simão Jateni, governador do Estado do Pará. Meus amigas e meus amigos. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil. Senhor Aguinaldo Ribeiro, ministro de Estado das Cidades. General José Elito Carvalho, ministro-chefe do gabinete da Secretaria Institucional da Exerência. Senhora Helena Chagas, ministra-chefe da Secretaria de Comunicação. Senhora Inês, secretária nacional de Habitação. Senhor Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica. Meu caro Zenaldo Coutinho. Meu caro prefeito Paulo Titã, prefeito dessa cidade. Vereadora Quejina, presidente da Câmara Municipal de Castanhal. Uma pessoa de quem saúdo todos os vereadores. Minhas senhoras e meus senhores. Eu quero, presidente, que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento. De agradecimento pela sua presença no nosso Estado. Registrando a alegria que sei que não é apenas do governador ou mesmo das pessoas todas que estão aqui. Registrando a alegria que sei que invade o coração de cada um e todos os paraíseos. Presidente, essa cidade me viu criança. Nas ruas dessa cidade, com as pessoas dessa cidade, com muitos que ainda revejam aqui. Aprendi os meus primeiros valores. Aprendi os primeiros e a enfrentar os primeiros desafios. Presidente, aprendi aqui algo que me marcou e que o dia de hoje ajuda a refletir sobre aquilo que pensava há muitos anos atrás. Nós não podemos ver pobreza e desigualdade como uma imposição divina. Pobreza e desigualdade é coisa dos homens. E como coisa dos homens, nos cabe lutar para superá-la e para enfrentá-la. Foi aqui também, presidente, nessa terra e com tantos, já se foram mais tantos que aqui estão, que aprendi que nós somos o que somos porque não nos determinamos ainda, individual e, sobretudo, coletivamente, a sermos diferentes. Foi aqui que aprendi o tamanho desse país, a diversidade desse país e, sobretudo, a absoluta necessidade que temos, cada um e todos nós, de trabalhar essa enorme diversidade para reduzir as nossas desigualdades, para construir um país menos desigual, para construir um país mais feliz. Presidente, por último, e não vou me alongar, foi aqui que aprendi que, na verdade, por maior que sejam as diferenças entre as pessoas e entre os homens públicos, nenhuma diferença é maior do que o sofrimento que todos nós, quando fazemos a opção da vida pública, temos o dever de superar para construir uma sociedade mais justa. Tenha o meu respeito, tenha a minha admiração, e, sobretudo, pela coragem de enfrentar um dos desafios que é, talvez, um dos mais marcantes da nossa desigualdade, que é a questão da habitação. É a possibilidade do homem simples, ao sair de manhã, ter a certeza que vai voltar e encontrar o seu espaço, sem a ameaça de ser despejado, sem a ameaça de ser retirado, sem a ameaça de não saber o dia da manhã. Esse é o grande desafio de cada um e de todos nós. Presidente, eu tenho certeza que muitos que aqui estão, e isso independe de qualquer uma outra natureza. Eu já disse em outras oportunidades, e faço questão de dizer aqui, porque entendo que a senhora também entende isso, que esse Estado, assim como esse país, é maior do que qualquer partido e maior do que qualquer liderança política. que todos nós, todos nós temos, sim, o dever de nos unir para a construção de uma sociedade melhor. Minha cara, Presidenta da República, saiba que aqui, nesse Estado, nós já elegemos os nossos dois grandes adversários, pobreza e desigualdade. Esses são os nossos dois grandes adversários. E como eu tenho absoluta convicção, pela sua história, e esses são os seus adversários também principais, a senhora aqui no Estado do Pará, sempre terá um governo e mais do que isso, um povo de braços abertos para recebê-la, para honrá-la na condição de Presidente da República, na certeza de que seremos, sim, capazes de construir um país melhor, se formos, sobretudo, humildes o suficiente para saber que essa é uma construção coletiva e uma construção histórica. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo dia de hoje, muito sucesso no seu retorno e espero o Pará poder revê-la em breve. Muito obrigado, Presidenta. Neste momento, convidamos a Presidenta da República, o Governador do Pará, o Ministro das Cidades, o Presidente da Caixa Econômica Federal e o Prefeito de Castanhal para descerrarem a placa inaugural do residencial Jardim dos Ipês. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde, bom dia, boa tarde. Eu queria primeiro, primeiro, quebrar o protocolo e vou cumprimentar a Cleidiane, que falou aqui em nome dos moradores. Eu queria cumprimentar a Cleidiane, e cumprimentando a cada uma das moradoras, das mulheres que recebem a chave e dos homens que recebem a chave, sobretudo das famílias. porque o Minha Casa Minha Vida é um programa para a família, é um programa para que a gente possa garantir as famílias brasileiras que elas tenham um teto, mais que um teto, um lar onde criar seus filhos. Queria cumprimentar aqui também o governador e agradecer as palavras bonitas que o governador me dirigiu e com as quais eu concordo. o governador Simão Joateni tenha certeza que eu tenho fé que esse país só será do tamanho dos sonhos que todos nós temos para ele quando nós todos juntos tivermos a capacidade de empurrar esse país com seus desafios imensos, continentais, tão diversos, no mesmo rumo e numa mesma direção, que é a direção do desenvolvimento e do bem-estar de todas as famílias, de todos os homens e mulheres e crianças e idosos que habitam esse solo. Queria cumprimentar os ministros que me acompanham hoje nessa viagem. O ministro das cidades, ministro Agnaldo Ribeiro, O ministro da Segurança Institucional, o general José Elito, a ministra da Secretaria de Comunicação Social, a ministra Helena Chagas. Queria dirigir um cumprimento especial à ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa. Dirigir um cumprimento aos senhores deputados federais aqui presentes. Agradecer a cada um dos deputados federais pela parceria. E além, além dessa parceria entre o governo federal, as prefeituras e o governo do estado, nós temos também a parceria com os senhores deputados federais. Agradeço aos Drubal Bentes, Alberto Faro, Cláudio Putti, Elcione Barbalho, José Priante, Josué Bengston, Miriquinho Batista, Zé Geraldo e Zequinha Marinho. Dirijo um cumprimento especial ao prefeito Paulo Titã, aqui de Castanhal e à primeira-dama, a Liane Titã. Cumprimento ao prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. O presidente da Caixa, Jorge Hereda. A Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação. Cumprimento também o Milton Campos, vice-prefeito de Castanhal. A vereadora Regina Abreu, presidente da Câmara. O Mauro Menezes, coordenador estadual da União Nacional por Moradia Popular. Ao cumprimentar também o Fernando Santiago, coordenador estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E o Paulo Coen, coordenador da Central de Movimentos Populares. E o Ayrton Favacho, coordenador da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Eu cumprimento essa ajuda que o Movimento pela Moradia, em geral, tem dado para a realização do programa Minha Casa Minha Vida. Esses movimentos estão conosco, é importante que se diga, em todos os estados da federação, o que tem sido muito importante para que a gente consiga realizar, junto com os empresários, junto com os governadores e prefeitos, esse grande programa que é o Minha Casa Minha Vida. Queria cumprimentar também os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Primeiro, eu vou dar meus parabéns a Castanhal. Castanhal, essa jovem cidade de 81 anos de história, me recebe hoje aqui e eu fico muito feliz também de ser a primeira presidenta da República que visite Castanhal. O governador me disse que tinha nascido e vivido aqui, que aqui ele aprendeu praticamente as coisas todas da vida. E eu tenho certeza que hoje, Castanhal, daquela época, né, governador, para hoje, é uma cidade que cresceu, que cresceu e se transformou numa das maiores cidades do estado do Pará. E como uma cidade é uma cidade local onde moram as pessoas, onde vivem as pessoas, trabalham, estudam, são alegres, felizes, sofrem, eu queria dar os parabéns a cada um dos moradores e moradoras aqui de Castanhal. Vocês não têm 81 anos, eu estou vendo pelas feições jovens das mulheres e dos homens aqui presentes, principalmente das mulheres. Mas os parabéns são extremamente merecidos. Essa entrega de moradias é, para mim, sempre um momento especial, porque um governo, ele tem de ser medido pelos compromissos com o seu povo. No Brasil, no Brasil era muito difícil uma pessoa comprar uma casa, principalmente se uma pessoa ganhava o salário mínimo ou até menos que isso. Por que que era impossível? Porque a conta não fechava de jeito nenhum. Quando a conta não fecha de jeito nenhum, só tem um jeito. O governo tem a responsabilidade de assegurar que as pessoas tenham acesso à casa própria. E foi isso que nós fizemos, assegurar que as pessoas, os cidadãos, as brasileiras e os brasileiros que vivem nesse país tenham o direito de ter acesso à casa própria. Por isso, o programa Minha Casa Minha Vida, ele assegura para a faixa de renda de até que ganha, familiar, que ganha até R$ 1.600, ele assegura que o Estado brasileiro, o governo federal, ele cubra 90% a 95% dependendo, dependendo do valor da renda do imóvel para que a pessoa dessa faixa de renda tenha uma moradia digna, onde possa criar seus filhos, ter suas amizades, ter segurança, porque a casa dá segurança. E, sobretudo, como eu disse para vocês, que esse é um programa para a família, esse e como? E como na família? Todo mundo sabe aqui que na família, em qualquer família, a mãe tem um papel fundamental. Esse é um programa também que assegura às mães que estão cuidando dos seus filhos o direito de ter a casa em seu nome quando ela separar e o encargo dos filhos ficar para ela. Quando o encargo dos filhos ficar para o homem, o que não é usual, mas ocorre, o imóvel fica no nome dele. Mas esse é um programa para a família, para a criança, para o jovem, para a mulher sozinha ou acompanhada, que nesse país, nesse imenso país, é responsável pela maior riqueza que nós temos, que são os jovens e as crianças. Eu tenho certeza que essas famílias aqui hoje, nós estamos entregando essa chave, essas famílias. Cada uma delas é dessas cinco que apareceram aqui e que representam as milhares. Algumas já receberam, hoje estão recebendo umas, amanhã receberão outras. E elas terão mais chance de ser felizes tendo a casa própria. E eu tenho também certeza que para quem faltou hoje a casa própria, eu quero dizer o seguinte, como é que é o trabalho entre nós aqui que estamos nesse palco? O governo federal com a Caixa, nós asseguramos para quem vai construir, seja o empresário, os movimentos sociais, nós asseguramos o dinheiro. Mas o dinheiro vai para a conta, quando ele passar para a família, vai para a conta da família, porque é ela que paga e o dinheiro é dela. O dinheiro aqui não tem outro dono que não seja a família. Quem é que tem o direito a esse dinheiro? Os municípios e o Estado, eles entram com uma contribuição importante. Eles garantem a infraestrutura e eles fazem o cadastro, principalmente os municípios. Cadastram as pessoas que são aquelas de mais baixa renda e que vão entrar no sorteio que a Caixa faz e vão ser selecionadas e receber sua casa. Ninguém, em lugar nenhum do Brasil, pode usar a casa própria para pedir qualquer coisa para o morador, porque isso é direito do morador, ninguém, nem no governo federal, nem no governo estadual, nem no governo municipal, nem na empresa, nem em lugar nenhum, em canto nenhum, pode cobrar nada de quem tem a casa. Nada. Porque este dinheiro, este dinheiro que nós usamos é o dinheiro do povo brasileiro e, portanto, ele volta sobre a forma de casa para o povo brasileiro. Eu queria dizer para vocês que eu estou aqui extremamente emocionada porque acredito, de fato, que esse é um dos melhores, mais abrangentes programas que o governo federal tem e que ele trabalha nessa questão terrível que é a desigualdade. Nós sabemos que as pessoas são diferentes, perfeitamente. Agora, isso não significa que as oportunidades tenham de ser diferentes. Nós queremos no Brasil que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Em cada lugar que a gente estiver, quanto mais igualdade de oportunidades nós dermos para brasileiros e brasileiras, todos nós, mais desenvolvido será esse país. Por isso, eu quero dizer que, para nós, nós só conseguiremos realizar nosso projeto com a parceria do Estado e dos municípios. É muito importante ter parceiros. Eu cumprimento o prefeito Paulo Titã, que vocês chamam de meu querido. Ele já foi prefeito, mas agora é um recomeço. Eu quero dizer para o prefeito que o meu governo está determinado, prefeito, a realizar o máximo possível pelos prefeitos fazerem uma ótima gestão. E, por isso, eu gostaria também de pedir para o senhor. O senhor pediu para mim, agora eu peço para o senhor. Primeiro, eu queria pedir para o senhor que nos ajude a completar o cadastro único do Bolsa Família. Nós temos de cadastrar todas as famílias que vivem na extrema pobreza ou na miséria. Por quê? Porque nós temos condições, nós brasileiros, de superar essa fase da nossa história de desigualdade, que é ter ainda brasileiros vivendo na extrema pobreza. Hoje, hoje, 813 mil famílias aqui no Pará são atendidas pelo Bolsa Família. Mas, ainda, nós já tiramos vários conjuntos, várias quantidades de pessoas da extrema pobreza. Mais de 2 milhões faltam, ainda, pelo cadastro, em torno de 120 e poucos mil que nós temos de completar a renda para que eles saiam da extrema pobreza. O que é a extrema pobreza no Brasil? É todas aquelas famílias que, por pessoa da família, ganham menos de R$ 70,00, R$ 70,00. Desculpem. Isso significa que, depois que acabarem esses 120 e poucos mil, nós sabemos que ainda têm, só não estão cadastradas. Por isso, peço o seu apoio, prefeito, para cadastrar, porque nós estamos chegando perto de poder levantar sobre os nossos pés, erguer a cabeça e dizer com orgulho, esse país não tem mais, não tem mais pobreza extrema. Outro exemplo que eu queria também pedir sua contribuição, prefeito, da atuação nossa em parceria são as creches. Aqui tem uma porção de mulheres aqui presentes. Todo mundo sabe que, para as mulheres trabalharem, é preciso creche. Mas tem uma coisa que é importante a gente saber sobre creche e que, muitas vezes, não dizem para a gente. É o seguinte, é sabido, e é sabido pela ciência, que as crianças pequenas, elas precisam de estímulo para aprender, precisam de ter acesso a livro, precisa de ter acesso a brinquedo, precisa de ter uma alimentação adequada, enfim, ela precisa de oportunidade, desde pequenininha. E aí, a creche é isso, é um local de oportunidade para as crianças. Nós queremos fazer creche para segurar que a gente está ali mexendo na raiz da desigualdade. Nós queremos que uma criança das classes populares mais vulneráveis tenham acesso à mesma educação que os filhos da classe média dos ricos. Por isso, o governo federal está fazendo duas coisas. Primeira coisa, está dando dinheiro para construir creche. Segunda coisa, como fica caro para o prefeito garantir a manutenção, nós, nós asseguramos o dinheiro para ele manter a creche. O que é isso? Contratar professor, pagar a comida, contratar, ter os equipamentos, o chamado custeio, até que o Fundeb banque o custeio. Mas aí, prefeito, tem uma coisa a mais. Mas, se a creche for para as pessoas, ou seja, aquelas pessoinhas pequenininhas, né, for para elas, principalmente aquelas das famílias, do Bolsa Família, de baixa renda, além disso, nós entramos com mais 50%. Então, nós queremos o auxílio das prefeituras todas para que a gente cumpra uma meta importante para o Brasil. Nós queremos construir 6 mil creches no Brasil. Prefeito, aqui, aqui no Maranhão, o prefeito, inclusive, já fez duas. Nós temos mais nove que o senhor pode fazer aqui, prefeito. Mais nove. Aqui no Estado, são 593 creches para o Estado, das quais 161 creches já foram, já estão selecionadas e estão em condições de serem construídas ou em construção já. Além disso, eu queria falar da importância das obras de saneamento, água e esgoto. Nós estamos também aqui no bairro Jaderlândia, na expansão, na expansão de oferta de água nos bairros de Usina, Imperador, Coab e Milagre. A colônia do Prado, onde vive ranceniano, muito. Nós vamos ter de botar água lá, sim. Até porque nas colônias de rancenianos, nesse país, se praticou uma grande injustiça e uma grande infâmia. Quero também destacar as 13 quadras, as 13 quadras, aliás, as 10 quadras que nós temos acordo para construir e as 13 quadras que estão em construção. Queria também dizer que nós queremos uma grande parceria com o Estado do Pará. Hoje, em saneamento, se eu não me engano, mobilidade e habitação, se somar tudo, nós chegamos a perto de 7 bilhões. Mas nós queremos fazer mais projetos com o governo, nós queremos produzir mais obras para melhorar cada vez mais a condição de vida do povo desse grande Estado do país, que é o Pará. Eu e o governador combinamos uma agenda em que nós vamos esgotar todos os problemas existentes e resolver uma parceria que eu acredito que vai mostrar que o nosso compromisso, o compromisso do meu governo é garantir a cada criança, a cada jovem, a cada adulto, a cada idoso, o conjunto de direitos que eles proporcionam cada vez uma vida melhor. E eu queria encerrar dizendo uma coisa para vocês. O Brasil, hoje, é um país que tem uma das menores taxas de desemprego de toda a sua história. Mas não é só da história do Brasil, não. É também em relação ao mundo. Nós chegamos a 4,6%, que é considerado uma taxa muito pequena de desemprego. Mas nós queremos que esses empregos que existem hoje sejam cada vez melhores. Por isso, eu queria cumprimentar o senhor, o senhor prefeito de Castanhal, Paulo Titã, pelas matrículas que nós realizamos aqui na formação profissional. Agradeço, pessoal, agradeço ao prefeito, porque curso técnico e profissionalizante é importante para o jovem e para o adulto. É importante porque melhora a qualidade do trabalho no Brasil, aumenta a capacidade do trabalho e aumenta também a renda no bolso do trabalhador. Então, prefeito, por essa parceria que o senhor tem com o governo federal, eu queria lhe agradecer muito e lembrar alguns dados sobre educação. Foram selecionados já alunos aqui para o Ciências Sem Fronteiras, aqueles alunos que o governo federal paga para estudarem nas melhores universidades no exterior. Para o senhor, mais de 300 são paraensas. Além disso, eu queria lembrar que eu acho muito importante que são essas 27.700 vagas do Pronatec, das quais 1.800 é do senhor prefeito. Queria lembrar também que no caminho da escola, nós estamos ofertando aqui 1.100 ônibus escolares, 203 lanchas para transportar estudantes e 9.000 bicicletas e capacetes para estudantes que moram em regiões mais remotas poderem acessar a sua escola. Mas uma coisa, eu queria lembrar, aproveitando essa reunião e os prefeitos aqui presentes. Nós estamos distribuindo, prefeitos, para cidades menores de 50 mil, perto de escavadeiras, motoniveladora. O que eu acredito que é muito importante, porque principalmente em regiões onde existe produção agrícola, as estradas vicinais são fundamentais. Por elas passam os alimentos que vão para a nossa mesa, os ônibus escolares, as ambulâncias do SAMU, enfim. Por elas passa tudo. Então, os prefeitos podem se cadastrar para esse programa que receberão. Finalmente, eu vou encerrar, eu vou encerrar dizendo que eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto tanto. Eu quero voltar lá em Belém. O governador me deu uma boa notícia. Nós tínhamos dificuldade de construir em Belém porque não tinha terreno. O governador me disse há pouco que ele desapropriou o terreno. Então, agora nós vamos fazer um grande programa lá em Belém. Com isso, eu estou me comprometendo, pelo menos, para o lançamento desse programa retornar. Mas quero retornar também para outros momentos aqui no Estado, porque esse é um Estado que é um Estado que cresce, que atrai empregos, que tem grande, grande riqueza natural. Eu estarei aqui novamente. E quero dizer o seguinte, quero dizer o seguinte, uma vez eu já estive aqui por ocasião do Círio de Nazaré. Eu estive. Participei daquela festa extraordinária, aquela festa da corda. Eu estive aqui em 2010. Eu não era presidente. Nunca estive aqui como presidente. Mas hoje, nós, conversando, eu fui mais uma vez convidada para vir aqui e aceitei. Eu fiquei, aquela vez, muito impressionada com a corda. Eu estava muito perto e cada vez que a corda vinha eu falava, vão bater. Vão bater, vai ficar metade no chão. E não acontecia nada. A pessoal vinha e saía. Aquela onda que a corda é. Por isso, eu quero dizer para vocês que eu terei todo o empenho em voltar aqui no Círio de Nazaré. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de entrega de 1.080 moradias do Conjunto Habitacional Jardim dos Ipês, em Castanhal, no Pará. Com outras 322 unidades que já tinham sido entregues, o empreendimento soma 1.412 apartamentos e casas. O investimento do governo federal foi de 60 milhões de reais, segundo o Ministério das Cidades. A presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade e disse que o governo tem a responsabilidade de assegurar às pessoas o acesso à casa própria e que esse é o objetivo do programa Minha Casa Minha Vida. Continue na NBR, a TV do governo federal. Inscreva-se no canal.